Poverty's paradise If you wanna be, you'd better be true Poverty's paradise If you wanna be, you'd better be true Só nasceu por amor, disciplina Alma pura pela rua Nós família O coração da minha mãe ilumina Coração diamante que me guia Um dia mais sagaz pra vencer o mundo Malicioso, maravilhoso, vagabum Tô vendo o tempo passar, pra tudo girar Nem dá pra contar Que as madrugada acordado não mata A tristeza, a saudade não passa Pagando o olho, aí tio Espimbaça Aí budogue nada preenche a sua falta Ouvindo The Game nos rolê Intimaya gostava tanto de vocês Nada mudou por aqui Não é aquela humildade Vim primeiro pra seguir Amor e respeito porque é verdadeiro É só 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 É só